Fazendo uma pergunta, que é uma pergunta, uma provocação, uma brincadeira, que é o quem nunca, quem é que nunca passou por esses problemas aqui que eu vou levantar? Quem é que nunca passou por problemas? Alto volume de demandas, falta de clareza do que é prioridade, uma sensação de trabalhar horas e horas e não entregar nunca, ou quando entregar não vê muito valor na entrega, ou alguém não vê o valor na sua entrega, muito tempo dedicado ali na alteração, pouco tempo na transformação, uma pressão, uma agonia grande por cumprir prazos, cumprir o prazo pelo prazo, muitas vezes a gente nem sabe por que aquele prazo ali precisa ser cumprido. Então eu acho que quase todo mundo ou está passando por isso, ou então já passou em algum momento. Então eu sou o Leandro Jardim, sou gerente de infraestrutura aqui da Globo, estou no momento como gerente de produtos de infra e eu vou contar aqui um pouquinho do nosso case, de como é que a gente está implantando uma lógica de atuação mais produtizada e menos projetizada dentro dos times de infra. E aí pra isso eu vou falar aqui, entrar em vários temas, né, falar da nossa direção estratégica, falar do protagonismo da infra, da infra do futuro, do profissional digital, do conceito de infra as a business que a gente está trazendo e por fim também dos produtos de infra e dessa abordagem produtizada e quais os benefícios que a gente está colhendo com isso. Bom, galera, assim, as diretrizes da área, seja qual for a área, essas diretrizes precisam estar claras para todo mundo, né, e esses aqui são nossos desafios, né, a gente precisa construir aí um modelo operacional integrado, esse tem sido um desafio gigante porque a gente está unificando times, né, diferentes, com culturas diferentes, de empresas diferentes, né, de várias empresas do Grupo Globo, conhecimento e maturidade distinta, então a gente tem que identificar aí a melhor competência de cada uma e essa é a ideia, né, trazer o melhor de cada empresa e também desenvolver, obviamente, novas competências, né, a gente precisa prezar muito pela eficiência e custos, então a gente está sempre buscando aí a oportunidade de desenvolver novas competências dentro dos times ou buscar essa competência com parceiros estratégicos, né, porque essas soluções entregues, elas precisam ser exponenciais, né, quer dizer que a gente entregue uma solução que seja usada aí por mais de um cliente, falando aqui de cliente interno e uma outra diretriz nossa forte também é evitar trabalho manual repetitivo, né, o famoso toy. E a Globo está focada numa estratégia de to see, né, direct consumer, onde a gente precisa conhecer cada vez mais e cada vez melhor o nosso cliente, entender e atender o propósito de cada um deles, né, e também a gente precisa monetizar isso, né, e a nossa estratégia publicitária aí com publicidades específicas para públicos específicos é bem importante. Cara, beleza, mas onde é que entra a infraestrutura nesse papo aí, né, então vou falar um pouco da importância da infra aqui e aí vou entrar na nossa área de tecnologia, né, a nossa área de estratégia de tecnologia, ela é formada lá pelos seus produtos e serviços digitais, e aí a gente conhece aí vários, né, o GE, o GE Show, o Globoplay, a gente tem uma área ali de advertiser, monetizando isso, beleza, e temos uma área grande de produção e geração de conteúdo, seja essa produção para TV aberta, para TV fechada, streaming, enfim, isso tudo aqui atendendo o nosso cliente final, né, e a gente tem soluções corporativas, né, a área de soluções corporativas que atende, os nossos clientes internos, aí posso citar o RH, a área de finanças, de infraestrutura predial, jurídico, enfim, e esses são nossos clientes internos. E aí, dentro ali da, no meio disso tudo aí, fazendo a sacola, né, no centro, a gente tem a infra, tornando isso aí tudo possível, né, a estratégia da MediaTek, da Globo, né, hoje ela só é possível aí com a infra, e eu digo mais assim, até com o protagonismo da infra, né, que ela é a principal habilitadora, né, enabler ali, para tornar isso possível, né, para que essas estratégias de negócio da Globo sejam possíveis. E aí, outro protagonismo, né, a tecnologia, ela tem, pô, beleza, o papel fundamental dentro das organizações, a gente cansa de ouvir isso por aí, né, a tecnologia precisa estar conectada ao negócio e tal, e a infraestrutura é a base, né, como eu falei, o enabler ali, para os produtos e serviços, para rodarem, precisa de uma infra, né, resiliente, performática, etc., para que eles rodem, para os produtos evoluam, e para que a gente possa entregar cada vez melhor ali uma experiência para o cliente. Só que eu acho que é mais do que isso, né, infra é mais do que isso, é mais do que um enabler, ela passa a se tornar protagonista quando esses produtos e serviços de infra, eles conseguem evoluir ao ponto de deixar de ser enabler só para cliente interno ali, e ter o potencial de se tornar produtos e serviços que possam ser ofertados para fora da empresa, né, para o mercado. E aí entra a infra do futuro, né, essa infra do futuro, ela se transforma em conjunto com o negócio, né, ela lidera inovações, e aí eu posso citar aqui o nosso caso de parceria com o Google, né, um caso aberto aí de parceria estratégica, um programa de parceria estratégica de sete anos, que está sendo liderado por infraestrutura, e está aí o protagonismo da infra, né, que eu estou falando, e para que a gente possa liderar, né, essas inovações, e a gente, que a gente possa se transformar em conjunto com o negócio, a gente precisa atrair os melhores talentos, né, e também desenvolver e reconhecer esses talentos. E aí uma coisa fundamental, que eu vou falar até um pouco mais à frente disso, que é alinhar as metas e objetivos em conjunto com o negócio, né, e também trabalhar com fluidez aí com os nossos parceiros, fornecedores e clientes. Não, legal. Aí a gente tem um grande trade-off aqui, né, que é o do operacional versus transformacional. Acho que qualquer liderança aqui tem sempre essa questão de quanto e quando focar mais no operacional ou mais no transformacional. E aí eu trago aqui uma reflexão, né, onde diz que se o líder, ele focar em operação, ele se torna irrelevante para o negócio, né. E então, com tudo que a gente passou, galera, aqui em 2020, né, a gente chegou a uma conclusão que o nosso foco precisava mudar. E aí a gente precisava ser mais digital. E aí ser digital, o que é ser digital, né, vai muito além da tecnologia. Acho que o ser digital é mais do que conectar tecnologia com o objetivo do negócio, né. Acho que é uma mudança genuína aí de cultura e de forma de pensar. Na verdade, o ser digital é uma forma de operar, né. E o ser digital é mais humano, né, porque traz características assim humanas, como conectividade, interatividade, emoção, intuição, criatividade. No fim, é ser mais humano, né. E o profissional digital, né, o profissional digital, ele preza por autonomia, né. Ele é criativo, precisa ser criativo, e ele precisa ter um mindset ágil, né. Precisa entregar com ciclos curtos, né, de entrega e ser adaptável. E com essa autonomia, ele acaba se auto-organizando, né, os times se auto-organizam. Com a criatividade, ele passa a experimentar o novo, isso é muito importante, né. E com o mindset ágil, ele foca numa entrega contínua de valor. E aí, no fim das contas, né, o que a gente busca, né, são entregas, entregas de soluções transformadoras, né. Então, o nosso foco precisava mudar. E quando o foco é na tecnologia, galera, a gente cria silos tecnológicos, né, a tecnologia está ali, first, né. Isso, a gente já passou por isso. Quando o foco é no serviço, né, que a gente chama de Infra as a Service, a gente passa a industrializar e customizar esses serviços, né. Esse foco em serviço, ele é extremamente necessário, mas ele não é mais suficiente. Porque quando a gente coloca o foco em produto, acho que a gente consegue potencializar ali a agilidade e inovação, né. E aí, a gente consegue ficar aderente às mudanças contínuas de requisito dos clientes. Porque tudo muda toda hora, né. A gente está acostumando com isso, né. E o negócio muda em si, né. Então, assim, após o Infra as a Service, a gente traz o conceito de Infra as a Business, com foco em produtos, né. E a gente entende, aí cabe uma outra reflexão aqui, né, que mirar esforços em industrializar os serviços é super necessário, né. O Infra as a Service. Mas ele não é mais suficiente para trazer o valor que a Infra pode gerar para o negócio. E aí, o que a gente buscava com essa abordagem produtizada, né. O que a gente busca com essa abordagem? A gente buscava, assim, sair da lógica de entrega, que é uma lógica projetizada, para uma lógica de geração de resultado, né. Então, a gente precisou fomentar uma cultura de construção colaborativa. Isso é muito importante, acho que foi chave. Vou voltar nesse tema um pouco mais à frente. Mas, assim, não dava para um time conceber as iniciativas e um outro time executar. Ou o time executar sem sequer saber por que estava rodando aquele pratinho ali ou apertando aquele parafuso, né. Então, a gente construiu aí indicadores objetivos e resultados-chave para cada produto de forma colaborativa, que, obviamente, tem que estar conectado às estratégias da empresa, né. Aqueles direcionadores que eu falei lá na frente. Então, assim, não no início, né. Então, assim, dessa forma, a gente precisa sempre se questionar se a gente está fazendo algum projeto ou iniciativa que não se encaixa no objetivo do produto, né. Então, ou o projeto não devia estar acontecendo ou o objetivo do produto foi mal construído e precisa ser revisto. O que acontece também, né. Tudo bem. Mas acho que essa questão sempre tem que acontecer. No fim das contas, assim, a gente busca reduzir burocracia, melhorar a comunicação, gerar mais valor para o negócio, né. Com o Mindset Age, essa construção colaborativa que eu já falei, e um esquema interativo incremental, né. Tem uma galera que adora essa frase aí. Bom, e essa construção, ela começou com uma definição, vou contar aqui um pouco a história como é que foi essa construção, né, de divisão por produto, né. Ela começou com a definição inicial dos produtos de infra, né. Vou falar um pouquinho mais à frente desses produtos. E aí, das pessoas dentro dos times de infra, né, a gente começou a pensar, assim, quem já se destacava com perfil ou com formação para que pudesse atuar tanto como product owner, né, o PO, ou como agilista. E aí, com isso definido, a gente contou com um apoio importante da alta gestão, né, que patrocinou essa mudança, fomentou isso, está conosco desde então, né. E aí, a gente teve, e ainda tem, né, um apoio muito importante aí do Agile Coach, do Centro de Excelência Linha de Rail, da Globo. Esse apoio tem sido fundamental porque a gente se reúne aí, pelo menos duas vezes por semana, a gente reúne os PO, os agilistas e algumas pessoas-chave de cada área para realizar várias atividades, assim, mão na massa. A gente faz workshop de OKR, Kanban, métricas ágeis, enfim, como escrever uma boa história de usuário, design thinking, sei lá, várias coisas. E é bem rico, assim, é bem legal esse encontro, né. Além disso, a gente também fechou parceria com empresas de treinamento que são referência no mercado, né. Isso foi bacana, assim, a gente tem um time de gestão do conhecimento que tem ajudado a gente pra caramba aí. Então, a gente tem parceria hoje com a K21 e com a Aspercom, só para citar duas grandes aí. E a gente foi, começou a treinar os times, né, e certificar um Product Owner, Scrum Master, Management 3.0, OKR, e assim vai, né. Fit for Purpose, vários treinamentos bem bacanas aí. E a gente também contou com o apoio do RH para trabalhar cargo e salário, né, para essas novas funções, escrever de description e tal. E aí os times multidisciplinares foram criados e começaram a construir o roadmap de cada produto, né. E essa construção conjunta desses objetivos e resultados, foi fundamental, vou voltar nesse ponto também de novo, porque quando a gente concebe em conjunto essas iniciativas, a responsabilidade é compartilhada, né, o objetivo é comum. E aí o senso de dono acontece. E aí bacana também que a gente, os times construíram a governança desse trabalho, e cada produto tem sua particularidade ali, né, mas a gente tem rituais ali ágeis como o dele, retro. A gente tem essa validação e evolução desses objetivos também com a alta gestão, para que a gente siga alinhado, alinhando os ponteiros ali com a estratégia da empresa. Então a gente tem, em média, assim, uma cadência mensal, né, desses rituais com alta gestão, e a gente tem uma revisão de OKRs por quarta, mas o que não significa que ele não possa ser revisto nesse meio do caminho, né, mas é uma revisão meio que formal por quarta. Legal, e quais são os produtos de infra, né? Eu vou citar aqui quais são os produtos, não vou exatamente entrar no detalhe de cada um, falar com uma visão um pouco macro, né, a gente tem o OmniCloud, que tem um grande desafio aí de acelerar os usos das clouds, né, assim, promover a integração entre elas, e também a adoção da cloud. E a gente tem outros dois produtos aqui com muita sinergia, né, com cloud também, que é o Cloud Enterprise, né, a gente segmentou o Cloud Enterprise com um produto diferente, que ele tem foco na cloud para sistemas corporativos, aquela área de sistemas corporativos que eu falei lá atrás, né, para atender RH, finanças, enfim. E a gente tem o DevFinOps também, que tem o desafio de estabelecer e consolidar a cultura FineOps, né, que a cultura FineOps, ela incorpora a gestão financeira desses gastos em cloud ao desenvolvimento dos produtos. E aí o FineOps precisa dar aquela visibilidade ali, em tempo real, né, de preferência, de quem está gastando quanto, né, isso é muito importante quando a gente fala de cloud, né. E aí a gente tem aqui o monitoramento e automação, o time fala monitoração, mas eu gosto de falar monitoramento, acho que a palavra é mais bonita. Esse produto aqui, ele evolui, né, as plataformas de monitoramento ali para que seja possível garantir ali a confiabilidade do ambiente, né, e também automatizar as tarefas repetitivas, né, automatizar o toil ali. E aí eu vou abrir um parênteses aqui que é legal falar, que a gente usa aqui na Globo uma plataforma de monitoramento muito conhecida, né, que é o Zabix, o Zabix, né, e o nosso time, ele é referência mundial no tema, né, referência mundial mesmo, a gente palestra sobre isso, tem livros escritos sobre o tema, e aí dentro das empresas privadas, né, a gente tem a maior base de ativos sendo monitorada da América Latina, esse número é bem relevante, né, e aí pensando nesse número de ativos, pô, galera, imagina, tu tem a maior base de ativos sendo monitorada, imagina a quantidade de logs que a gente tem, né, Então a gente precisa de alguma forma aí triturar, né, toda essa informação e usá-la de forma inteligente, né, então assim, usando aí AI Machine Learning para tentar antecipar essas falhas e até mesmo fazer com que a infra ela seja auto-healing, né, que ela consiga resolver problemas aí automaticamente. Esse é o desafio desse produto aqui, do IOPS, tá. E a gente tem aqui um queridinho meu, né, que é a Globonet, meu background aí é todo de redes, então é a nossa rede, né, é a base de tudo, essa base, ela precisa ser uma uma habilitadora para que tudo funcione de forma fluida, né. Então o desafio desse produto aqui é que o ambiente de rede seja seguro, mas que também seja performático, seja escalável, seja adaptável, né. E aqui juntinho a gente tem a nossa CDN, a gente tem uma rede de entrega de conteúdo, né, que proporciona que a gente entregue ali a melhor experiência de vídeo online para os nossos clientes, né, porque a gente tem uma capilaridade grande, né, na CDN própria. Então o nosso conteúdo, ele passa a estar geograficamente próximo do usuário, né, então se o usuário estiver ou em Porto Alegre, sei lá, ou no Macapá, tem um ponto próximo dele ali, então a experiência para o consumo de vídeo, ela é melhor, né, quando a gente geograficamente está mais próxima. Bom, a gente tem a Globodata também, ela democratiza ali o acesso aos dados, né, para fomentar decisões baseadas em dados, para a gente ser cada vez mais data-driven, né. Então a gente pode, por exemplo, sei lá, segmentar ofertas publicitárias para o cliente final, segundo o perfil do cliente, né, e uma infinidade de outras coisas aí quando a gente começa a falar de dados, né. E aqui por fim a gente tem o SRE, o SRE é o Site Rehabilitation Engineer, né, que ele implementa as práticas da cultura DevOps, e aí visa a melhoria contínua ali da entrega de software desde o desenvolvimento. É bacana que a gente tem um, que a gente chama de SWOT, né, é um SWOT SRE, é um time que ele entra ali no time de desenvolvimento e aplica essas práticas de cultura DevOps, né. Pô, legal. Mas assim, quais são os pontos positivos dessa nova forma aí de encarar as coisas, essa forma produtizada, né. Quais são os benefícios, assim, que a gente está colhendo, como é que está sendo essa nossa jornada aí. Bom, galera, a gente implantou, a gente campanizou as atividades ali por produto, né, e essa gestão à vista, ela é muito poderosa, né, porque ela dá visibilidade das tarefas ali para o time. Então, acaba promovendo mais colaboração e a gente também está indo para um modelo puxado, né. Então, assim, o próprio analista vai lá e puxa o card para ele, e é legal que ele vê o que que os colegas de time estão fazendo. Então, assim, a produtividade aumenta e acho que o senso de dono também acontece ali. A colaboração nem se fala, né. Isso foi um benefício bem bacana, assim, quando a gente implantou, começou a implantar o Kanban, né. A atuação do P.O. também, ela é muito importante, porque ele prioriza o backlog, né, ele entende ali o que que é prioridade. E isso deu mais clareza para todo mundo, né. A gente tem sempre lá aquela questão da urgência versus importância, né. Nem tudo que é urgente é importante, nem tudo que é importante é urgente, né. E o P.O. ele precisa blindar o time daquele trabalho que chega pela janela, né. Acontece com todo mundo aí, em todas as empresas, acredito eu, que vem lá o cara com um crachá pesado e tenta empurrar uma iniciativa lá no meio de uma sprint do time que não estava, né, ninguém nem sabia daquilo. E aí o P.O. ele precisa entender o que que é aquilo ali, blindar o time no primeiro momento para entender se realmente aquilo ali é prioridade, se vai entrar no backlog daquela sprint ali, por exemplo, né. Então, assim, essa atuação do P.O. é muito importante, né. E aí esse terceiro bullet aqui, que eu acho que é o chave, né, o principal, eu falei um pouco dele antes, antes que eu estou voltando, que é essa construção colaborativa dos objetivos do produto, né. A partir do momento que a gente definiu lá os produtos e os times, os times começaram a construir esses objetivos do produto em comum. Então, antes, né, a gente tinha, assim, uma fricção muito grande, a gente tinha um silo, né, uma desconexão entre as áreas de projetos, né, e as áreas mais operacionais, né. Porque a área de projeto, ela geralmente concebia um projeto muitas vezes com parceiros, né, de mercado, com parceiros, inclusive, muitas vezes, bem conhecidos, né, de mercado, e chegavam para o executor, para o time executor, muitas vezes usando o cara só como recurso, né, ou não envolvendo na concepção dessa iniciativa, desse projeto. E cobrando o senso de dono do cara que está só executando e sendo usado como recurso. Então, assim, a gente tinha uma fricção de área aí, né, e eu acho que essa construção colaborativa dos objetivos e essa visão de produto, né, que é uma visão mais perene, mais fim a fim, que o P.O. traz também, né, ele é muito importante para isso, essa construção tem sido uma chave, né, fundamental aí para o nosso dia a dia ter melhorado. E aí a gente consegue dar a visão da big picture, né, e aí resulta no senso de dono. Isso tem funcionado muito bem, por isso que eu quis voltar aqui nesse tema. E também as conexões das iniciativas transformacionais com as operacionais, né. Então, não adianta a gente ficar aqui perdendo, tocando aqui umas iniciativas, né, com uma chancela transformacional, mas que, na verdade, não estão sendo bem concebidas, não estão sendo bem implementadas, porque isso vai estourar no operacional. Então, isso vai afetar a gente, porque a gente vai ser engolido pelo operacional e não vai ter tempo de tocar as transformações necessárias, né. Bom, no final das contas, galera, eu acho que ficou mais bacana, mais divertido, trabalhar está mais legal, tá. e essa era a história que eu tinha para contar aqui, né, eu queria, assim, agradecer aqui a todos os times de infra, né, especial, obviamente, o meu time de produtos aqui, mas eu acho que todos têm sido bem parceiros, esse ano tem sido bem bacana, eu acho que a gente está sendo mais produtivo, apesar de tudo, né, que tem acontecido aí, enfim, que a gente já sabe, pandemia, etc. Mas tem sido bem bacana, então, assim, eu queria agradecer a todo mundo, cara, muita gente também, assim, os times de RH, gestão do conhecimento, tem dado muito apoio para a gente, tem sido muito parceiros, isso tem sido muito bacana. E, obrigado aí, eu deixo aqui meu LinkedIn, tá, quem quiser me chamar, trocar uma ideia, vou marcar um papo aí, trocar experiência, acho que vai ser bacana, de repente tem outras pessoas aqui de outras empresas passando por problemas diferentes ou tentando algumas soluções parecidas, né, com problemas parecidos, né. Obrigado, obrigado pela camisa também, galera, ganhei uma camisa, uma caneca, já estou usando, e valeu, era isso. Valeu, Leandro, a gente que te agradece, a gente ouviu um pouco aí dos desafios aí do ano passado, sobre perspectivas diferentes, né, mas principalmente da galera de Infra aí, a gente sabe que os desafios foram gigantes, então também aproveitar aqui para dar parabéns aí a vocês pelo trabalho, e vamos embora. Obrigado aí por ter topado participar do TPDC também. Legal, Igor, tentei fazer rápido aqui para não prejudicar o próximo. Perfeito, obrigado aí, até a próxima. Valeu, galera, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.